No início dos anos 90, o mundo do boxe foi contagiado por um novo fenômeno. Um jovem gigante com a aparência de um astro de Hollywood, que vinha enfileirando de forma brutal todos os seus oponentes. Mãos pesadas, muita velocidade e nocautes devastadores. Essa era a combinação que tornava Tommy Morrison o mais novo milionário do boxe profissional. Entretanto, o dinheiro e a fama o levaram a um estilo de vida destrutivo, provocando um fim trágico em sua brilhante carreira. Hoje vamos relembrar a trajetória e a ruína de um dos pesos pesados mais icônicos da história do boxe. Aqui é o Cris, você está no canal Zion Ink e seja muito bem-vindo a mais um Profile. Nascido em 2 de janeiro de 1969, Tommy Morrison cresceu na pequena cidade de Gravitz, no estado do Arkansas. Sua mãe era descendente dos nativos americanos e seu pai um imigrante irlandês. Com uma genética e tipo físico diferenciado, ele se destacava em todos os esportes que praticava, mas foi no boxe que ele encontrou a sua real vocação. Como seu pai também vinha de uma família de boxeadores e o estimulou, desde os 12 anos, a praticar a modalidade. Aos 15 anos, Morrison já se encontrava em um nível tão alto que já lutava contra adultos e até usava uma identidade falsa para conseguir se inscrever nas competições. Após se formar no colegial, fez mais de 200 lutas como amador e, aos 19, estreava como profissional. Só as 6 primeiras lutas não passaram do primeiro round, foram 12 vitórias seguidas por nocaute. Ali, ele também já demonstrava o golpe que se tornaria a sua assinatura, poderoso cruzado de esquerda. Seu avanço rápido para a elite da categoria chamou a atenção do famoso manager Bill Caton, responsável pela ascensão de Mike Tyson ao título. Agora apadreado por Caton, Morrison então começava a sua caminhada rumo ao cinturão dos pesos pesados. Em agosto de 1989, ele destruiria o seu primeiro oponente do circuito sem nenhuma dificuldade. Mike Robinson não foi capaz de aguentar os duros golpes aplicados em sua linha de cintura. Na luta seguinte, o mesmo aconteceu com Jesse Shelby. Em setembro, Morrison ficaria adiante de Rick Ennis, mais um talento da divisão que vinha de 18 vitórias seguidas. Porém, mais uma vez, ele fez parecer fácil. Novamente, levava a luta por nocaute no primeiro round. A próxima vítima seria o também invicto David Jaco, mais um look-out devastador no primeiro round. E na última luta do ano, uma performance de gala contra Harry Terrell, mais um nocaute para o seu cartel. Com apenas 20 anos de idade, em seu primeiro ano como profissional, Tommy Morrison emplacava incríveis 17 vitórias, 15 por nocaute. Sua meteórica ascensão começava a ecoar fora das quatro cordas, e convites para todo tipo de trabalho e eventos começavam a aparecer. Entre eles, uma participação como o personagem Tommy Gunn no icônico filme Rock 5, onde estrelou ao lado de Sylvester Stallone. A moral era tanta que o próprio Stallone chegou a atuar como córner em algumas de suas lutas reais. E mesmo durante as gravações do filme, Tommy continuava lutando e nocauteando todos que cruzavam seu caminho. Ele se sentia no topo do mundo, até esbarrar em um dos primeiros motivos que, anos adiante, trariam a sua completa ruína. Com o dinheiro, a boa aparência e a fama, o assédio das mulheres era gigante. Morrison começou a frequentar festas e se relacionar com muitas, mas muitas mulheres. Todas o desejavam. Ainda assim, em 1990, conseguindo conciliar os treinos com as festas, seguiu sua sequência brutal, por mais oito vitórias seguidas por nocaute. Aos 21 anos, com um cartel de 28 vitórias e zero derrotas, ele finalmente chegava ao poste de contender da categoria. Música O que é isso? Agora ficaria diante do campeão invicto Ray Mercer, valendo o cinturão dos pesos pesados. Morrison começou o combate com ampla vantagem e dominou completamente os dois primeiros rounds. O terceiro chegou muito perto de encerrar a luta, aplicando combinações ferozes com 100% de força em cada golpe. O que é isso? Ray Mercer resistiu bravamente. E nos últimos minutos do round, o gás de Morrison começava a cobrar o preço. Mostrando claros sinais de cansaço, Ray agora virava ao jogo, aplicando duríssimos contra-golpes. E Morrison, pela primeira vez em 29 lutas, deixou de ser o caçador. Passou a ser a caça, entretanto, seus esforços não foram suficientes. Ray Mercer mostrou o porquê era o campeão. E no quinto round, o público presenciou um dos nocautes mais brutais e emblemáticos da história do boxe. Apesar da derrota traumática, ele não desistiria do título. 4 meses depois, retornava aos rins e emplacaria mais 8 vitórias seguidas por nocaute. E em junho de 1993, lutaria novamente pelo título vago dos pesos pesados. Seu oponente agora seria o respeitado e perigosíssimo veterano de 42 anos, George Foreman. Com 68 vitórias, apenas 3 homens foram capazes de parar Foreman, sendo 2 deles lendas do esporte, levando a Holyfield e Muhammad Ali. Mesmo se mostrando muito competitivo, chegando a aplicar um knockdown em Morrison no primeiro round, não teve jeito. A juventude e pulgência física de Tommy se sobressaía. Ele virou a luta e, assim, finalmente conquistava o sonhado cinturão dos pesos pesados. E, assim, finalmente conquistava o sonhado cinturão dos pesos pesados. Após o feito, ele estava a um passo de sua luta dos sonhos. Uma disputa valendo 8 milhões de dólares contra o também campeão mundial, Lennox Lewis. Mas, para isso, precisava vencer antes mais uma única luta, que seria contra Michael Bent. Com o recorde mais enxuto de 10 vitórias e uma derrota, Bent era considerado a zebra para aquela luta. Mas, no suar do gongo, lhe provaria que o público estava completamente errado. Com ambos partindo para a trocação franca, Bent levou a melhor e aplicou 3 knockdowns em Morrison em menos de 2 minutos. A luta foi interrompida conforme a regra. Tommy amargava sua segunda derrota, perdendo a chance milionária contra Lewis na rodada seguinte. Desiludido e frustrado, Morrison agora dedicava cada vez menos tempo aos treinos e mais tempo às suas bebedeiras e festas. Seu manager, por diversas vezes, recebia ligações de amigos o pedindo para buscar Morrison em clubes e bares que ele frequentava. Por motivo, ele bebia demais ao ponto de ficar inconsciente. Entre 1994 e 1995, ele continuou lutando, porém com cada vez menos frequência. A propósito, esse foi um período bem controverso em sua carreira. Segundo o seu manager, ele já não aparecia mais na academia. E mesmo sem estar treinando e bebendo cada vez mais, ainda assim acumulou 5 vitórias seguidas por knockouts. A juventude e o talento ainda estavam ao seu lado, mas não por muito tempo. Em 1995, finalmente receberia a aguardada luta contra Lennox Lewis. Lewis era considerado um dos lutadores mais talentosos da divisão e ostentava um cartel de 27 vitórias e apenas uma derrota. E naquela noite, ele fez jus à sua fama. Dominou as ações no primeiro round, mantendo Morrison afastado com seus poderosos jabs. Morrison tentava compensar com golpes singulares potentes, mas no segundo assalto, Lewis pisou no acelerador e a luta se transformou numa verdadeira surra. Com o olho cada vez mais inchado, Morrison aos poucos sucumbia aos golpes do ex-campeão e conseguiu resistir até o sexto round, mas após seguidos knockdowns, o árbitro interrompe a luta. Perder para Lewis naquele momento, apesar de frustrante, não era nada para um boxeador de elite com apenas 27 anos, mas naquele mesmo ano ele receberia a notícia que arruinaria para sempre a sua carreira. Houve um certo ponto em tempo na minha vida em que eu vivi um estilo muito permissivo, rápido e regular. Eu tive mais extensivos testes que foram passados e eu fui informado apenas um pouco atrás que esses testes, de fato, confirmam que eu tenho testado positivo para o vírus HIV. Como um indivíduo que teve a oportunidade de ser um modelo de papel e o ganhou. Proibido de lutar nos Estados Unidos, Morrison até tentou retomar sua carreira um ano depois da devastadora notícia. Fez mais uma luta no Japão, onde as regras da comissão eram mais flexíveis. Pouco conhecido boxeador Marcus Rode aceitou o desafio. Morrison, entretanto, precisou de apenas 2 minutos para conseguir o knockout. Mas mesmo assim não teve jeito. Ninguém mais queria enfrentá-lo, pelo risco de contaminação. O jovem arte do boxe entraria numa espiral negativa de álcool, drogas e problemas com a lei, chegando até mesmo a ser preso em duas ocasiões por dirigir entorpecido e provocar acidentes de trânsito. O homem que outrora era citado como o novo Mike Tyson cairia em um escuro e tenebroso ostracismo, que duraria quase 10 anos. Em 2006, agora com 38 anos, ele retornava à mídia e se dizia reabilitado. Havia abandonado os vícios e adotado um novo estilo de vida, porém foi em 2007 que seu nome explodiria novamente. Ele surgiu com novos exames que mostravam que seu sangue estava completamente limpo. Segundo suas próprias palavras, ele não era mais portador do vírus HIV. Com esses exames em mãos, ele renovava sua licença como boxeador profissional. Em fevereiro do mesmo ano, estava de volta aos rings e fez algumas lutas contra homens desconhecidos. Mas o que realmente estava chamando a atenção de todos era sua aparência deteriorada, onde chegou até mesmo a colocar estranhos implantes em seu peitoral para lhe dar uma aparência mais forte. Mesmo ganhando essas lutas, seu retorno durou pouco tempo. Em 2009, sua saúde piorou drasticamente e ele se aposentava de forma definitiva. Esse fato, aliás, praticamente confirmou a suspeita de muitos médicos especialistas de que ele poderia ter fraudado aqueles supostos novos exames que indicavam que seu sangue estava limpo. Em seus últimos anos, Morrison já não tinha mais saúde para treinar. Se dedicava a uma causa mais importante, apoiar seus dois filhos, que desejavam seguir os seus passos no boxe profissional, restaurando assim sua relação de pai e filho com eles. Em 2013, sua saúde chegava a um ponto crítico e ele já não era mais capaz de se movimentar ou fazer atividades simples. Agora precisava de cuidados 24 horas por dia. Ele acabou falecendo em setembro do mesmo ano, aos 44 anos de idade, devido a uma infecção generalizada. Tommy Morrison foi mais um clássico caso de jovens atletas que tiveram ascensões meteóricas e não souberam lidar com os deslumbres e a fama. Mas e você, conhecia essa impactante história? Deixe aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de assistir mais dois episódios da saga Pro Fire, que vão estar nos cards ao lado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. 1 1 2 Legenda Adriana Zanotto